Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Emerson Paranaguá e faz um bom tempinho já que eu não apareço aqui no canal, mas é por alguns motivos chamado trabalho. Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês falando um pouquinho sobre como montar um kit de maquiagem e até mesmo você marido, você amigo que quer dar um presente pra uma pessoa, né? Uma pessoa que gosta de maquiagem, eu vou mostrar todos os produtos que uma pessoa utilizaria aqui. E são os meus favoritos de 2018. Então eu classifiquei eles porque eu usei bastante e eu acredito que a performance dele é muito boa. Produto final, né? Na hora de terminar a maquiagem. Eu atualmente não moro no Brasil, eu moro na Polônia. Então faz com que eu tenha acesso a produtos importados com ótima qualidade. Porém, nos últimos anos no Brasil evoluiu muito o mercado, né? Então tem várias marcas de produtos de ótima qualidade e produtos super acessíveis que eu, no caso, não tenho acesso. Então eu vou mostrar aqui alguns produtos que eu tenho, tanto do Brasil quanto aqui de fora. No caso você esteja de fora me assistindo, pode comprar pra sua mulher ou pra sua amiga ou pro seu marido, sei lá, ou pro seu amigo. E se você estiver no Brasil também vai equivaler porque os produtos que eu escolhi aqui você também encontra no Brasil. Então antes da gente prosseguir, eu espero que você goste dessa ideia. Se você gostou, me deixa aqui embaixo nos comentários dizendo quais produtos você comprou de presente ou quais os produtos você já possui. Também não deixe de se inscrever e curtir esse vídeo. Porque aí você pode adicionar nesses pedidos encaminhando já pra um colega, pro seu marido, pra sua mulher, pro seu amigo. Esse vídeo é uma ideia pra que eles comprem ou tenham uma ideia pra montar um kit pra eles. Começando, eu tô utilizando a rotina que geralmente eu maquio as pessoas ou até mesmo eu utilizo pra fazer as minhas maquiagens. Então vamos começar lá, lá, lá antes da maquiagem. Pra você ter uma pele, pra você ter um cuidado, por exemplo, você vai no casamento e você quer ter uma pele boa, não adianta você comprar a melhor base. Tudo bem, em alguns casos a melhor base vai te trazer um produto final, né? É uma maquiagem boa. Porém, se você não tiver um cuidado em beber água, em hidratar o rosto sempre, não adianta a base mais cara que ela não vai resolver os seus problemas. Então, pessoas que têm problema de olheira, é bom consultar um dermatologista pra ver os produtos que estão atualmente no mercado. Pessoas que têm pele seca ou oleosa, é bom hidratar a pele diariamente e fazer um tipo de esfoliação pra que esteja uma renovação celular. Então, aquelas casquinhas que estão aparecendo, geralmente pode ser uma parte da sua pele que tá seca e tá tentando sair e você nunca consegue. Então, é bom fazer uma esfoliação. Feito isso, um hidratante que eu gosto muito de utilizar, tanto em cliente quanto em mim, é um hidratante Soft Nivea. Essa aqui é a versão pequena, então ele contém cerca de 98 gramas. Mas aqui na Polônia, se você está morando aqui, você encontra potes enormes. No Brasil, eu acho que você encontra, na Polônia, custa mais ou menos uns 15 watts. E no Brasil, esse daqui eu comprei numa loja online e eu paguei 28. É muito importante você fazer hidratação, mesmo que você tenha pele oleosa. Quanto mais você limpa a pele e deixa a pele muito seca, a pele entende que você precisa de mais hidratação e assim começa a formar mais sebo, fazendo com que a pele fique mais oleosa durante o dia. Se chama efeito rebote. Quando você limpa muito, mais você não hidrata. É bom você ter esse produtinho pra hidratar, porque aí ele vai deixar o resultado final da sua maquiagem muito bonito. Pós-hidratação, geralmente a gente utiliza um primer. Tem pessoas que não utilizam, mas eu gosto de adicionar. Então, eu tenho testado dois tipos de primer. Esse aqui é um primer da Bioderma. Ele tem a função de minimizar os poros. Então, durante esse ano, eu comprei na metade do ano, eu achei que ele adiantou muito a minha pele. Ele custa cerca de R$50,00, R$60,00, R$70,00. Então, ele não é um produto barato, porém, assim, com o resultado final, eu gosto muito. Recentemente, eu adicionei um novo produto ao meu kit, que é o Havilon Photo Ready, que também é um primer. O Havilon Photo Ready, a sensação que eu tenho é que ele, se ele fizesse um filtro no seu rosto, assim, e com esse filtro, ele tampa todos aqueles poros, aqueles cravinhos, assim, então, ele deixa a pele mais sedosa, mais macia. Os testes que eu tenho performado com ele, foi que a base fica bem sequinha e ela dura muito mais. Então, são os produtos... Estou amando, realmente, esse primer. Ele custou cerca de R$69,00 watts, mas você pode encontrar, às vezes, numa promoção por R$59,00, R$50,00, até R$49,00. Se a gente hidratou a pele e aplicou o primer, geralmente, a gente aplica uma base ou um corretivo direto. Vai depender muito da pessoa. Eu sei que no Brasil, agora, está muito quente, então, geralmente, se você aplica muito produto, vai derreter, sua pele vai derreter, mas esse inicial, esse passo inicial, que é a hidratação e aplicação de primer, eles são conjuntos, né? São coisas que vão te ajudar a fixar essa base durante o dia e manter essa pele muito boa. Então, eu escolhi duas bases aqui. Eu utilizei durante... Eu escolhi três bases. Três bases. Eu escolhi três bases que me ajudaram durante esse ano. Então, a primeira base é essa Health Mix da Bourjois. Aqui na Polônia é bem barato, então, é um produto mais acessível, mas eu sei que no Brasil, a Bourjois é um produto mais caro. Então, você vai encontrar ela por R$70, R$80. Aqui na Polônia, você encontra por mais ou menos uns R$35. É uma textura bem, bem confortável. É tipo base para senhoras, assim, mulheres ricas. Então, ela tem uma textura bem, bem confortável. E se você estiver comprando ou procurando produto, sempre dê preferência para produtos que tenham esse pump. Porque o pump, ele ajuda que você dose mais a maquiagem, então, vai durar mais para, né, ter para uma longa data. Se você só comprou uma vez por ano. O outro produto que eu também gosto de... O gostei esse ano foi a Maybelline Super Stay Foundation. Ela já tem no Brasil, se eu não me engano. Então, ela é uma fórmula nova que é para pele bem oleosa. Eu estou escolhendo esses produtos porque eu tenho pele oleosa, então, eu já testei. Muito maravilhosa essa base da Maybelline, ok? Ela dura bem, ela deixa a pele bem sequinha. Em algumas pessoas, por terem peles mais secas, pode ser que fique muito seco demais. Então, aí você tem que controlar, tá bom? A última base que eu indico, Heavlon Color Stay. Foi uma base que eu tenho utilizado recentemente. E, assim, eu gosto de indicar ela porque ela realmente traz um ótimo benefício. Assim, ela dura bem, ela aplica, fica bonito na pele, então, gosto muito dela. Vários maquiadores utilizam essa marca e essa base, então, realmente, vale a pena. Certo? Após você aplicar a base, você tem que... Você não precisa, né? Mas, geralmente, a gente aplica o corretivo. Então, eu trouxe dois corretivos aqui. Esse é o Aging Rewind. Instant Aging. Pode variar um pouquinho de país para país, mas esse aqui é um corretivo que tem uma esponjinha aqui em cima. E aí, você gira e o produto sai nessa esponjinha. Ele é um corretivo da marca da Maybelline. E eu gosto muito porque ele é um corretivo levinho e ele aplica muito bem, não acumula tanto. Então, eu gosto bastante desse corretivo. Pelo mesmo valor de R$30,00, R$28,00. Então, é um produto que eu gosto bastante. E um produto que eu amei, que foi um achado aqui, foi esse Revlon. Revlon Concealer. Ele é um corretivo de uma marca chamada Revlon Pro. Ele é muito bom. Ele deixa a pele muito bonita depois que você aplica ele. Tem uma questão de gama de cores muito boas. Eu acho que tem 10 cores essa marca. Deve ter mais, mas aqui na Polônia só tem 10. Ele, eu acho que você não encontra no Brasil tão fácil. Porém, se você encontra, possivelmente deve ter lojas já que vendem esse produto. Porque ele é realmente muito bom e muito barato. Na Polônia, ele custa mais ou menos R$20,00, R$25,00. E no Brasil, eu acho que ele vai custar no máximo o dobro. Então, R$40,00 aí, no mínimo, que você vai conseguir encontrar. Depois que você fez toda essa argamassa na sua cara, você tem que selar esse produto. Então, a gente sela com pó. Antigamente, as mulheres usavam muito pó compacto, né? Que vinha assim e aplicavam. Ainda é utilizado, não vamos tirá-lo aqui. Porém, é muito utilizado pó translúcido. Então, você deve ter ouvido alguém falando sobre pó translúcido. Basicamente, é o mesmo pó. É o pó, mas ele é pó. Sabe? Assim. Então, eu trouxe duas marcas que eu gostei muito de ter testado. Que é da Michelle Palma. Michelle Palma. Michelle Palma é uma maquiadora do Brasil. E ela produziu a sua linha de maquiagem. Então, ela tem vários produtos. Tanto de pincéis, brilhos, sombras, tudo. Eu adorei, porque é um pó bem fininho. Maravilhoso. Eu realmente amei. E tá durando bastante. E olha que eu aplico bastante pó. Esse aqui é um outro pó também. Coty Air Spun. Ele é muito grande, ó. Ele é enorme. Ele tem cerca de 65 gramas de produto. Tem muito produto aqui. E eu pedi pra uma amiga. Ela comprou em dólar. Então, foi mais ou menos uns 7 dólares esse pó. O ruim dele é que ele tem um cheirinho. Mas depois ele sai. Você não vai sentir esse cheiro. Mas esses foram os dois pós que eu amei. Depois do pó, a gente vai utilizar o contorno. Então, aqui nós tínhamos uma marca na cidade onde eu morava, chamada Kiko. Em São Paulo, eu sei que tem Kiko. E eu acho que em Curitiba também tem Kiko. Ou seja, Brasil também tem Kiko. Na Polônia não tem mais. Ele é um produto que é um pó. Mas... Ui, caiu. Ele é um pó mais hidratado. Então, ele é assim, nesse estilo baked. Tá vendo que ele é um pouquinho alto. Não sei se dá pra ver. Ele tem... Ele é bem clarinho. Então, eu uso isso daqui pra escupir o rosto. Então, você vai ver aqui que tem um pouquinho mais marrom. Ou você vai ver que a sua mulher ou suas amigas, Ela geralmente tem um rosto mais marcado. E eu gosto de fazer com isso. Porque ele é um pó leve. Ele não é um pó que vai marcar muito a textura do seu rosto. Então, gosto muito desse. Aqui eu paguei... Que tava numa promoção. Então, eu não vou saber quanto que custou. Mas ele deve ser uns 40 reais, assim. Não é um produto tão barato. E a Kiko, quando você vai lá, eles têm uma gama enorme de produtos. Então, vale a pena conferir. Tem em São Paulo, que eu sei. Ainda falando sobre contorno. O contorno, basicamente, você pode utilizar qualquer pó mais escuro que o seu tom de pele. Mas, tem produtos específicos pra isso. Então, Bourjois, de novo. Esse aqui é o Delice Podre. Tá em francês. Ele é um produto muito bom. Ó, vou abrir pra você. Aqui. E ele parece uma barrinha de chocolate, né? Então, ele não tem muita cor em si. Ele é bem mais transparente pra você construir camadas. E eles dizem que tem cheiro de chocolate. Mas eu não sinto esse cheiro. Tem um cheiro doce, mas não é de chocolate. Gosto muito desse. Também é nessa fase. Isso aqui, produtos Bourjois, eles são mais caros. Então, vai estar 60, 90 reais. Pode apostar. E aqui na Polônia, você paga mais ou menos 30 reais, 35. Tá? Antes de vir pra Polônia, eu fiz algumas compras no Boticário Make B. Então, esse aqui é um produto deles. É um iluminador. E atualmente, eles mudaram a embalagem. Mas, eu sei que eles têm. Custou mais ou menos uns 60 reais. Então, ele é assim, ó. Ele é um produto bem confortável, manteigado. E ele é... Opa! Então, ele é um iluminador bem bonitinho. Custou esse valor 60, 90 reais. Aí, depois desse da Make B, o produto que eu mais utilizei foi esse da MAC. Então, o MAC também é uma loja de produtos mais chiques, assim. E são geralmente produtos mais caros. Esse daqui, um amigo meu trouxe dos Estados Unidos. Do México, né? Então, é esse produto aqui. Esse se chama Soft and Gentle. Mas, assim. Ele é um produto que não vai quebrar tão fácil. E, olha. É maravilhoso. Então, eu já usei em várias pessoas. Ele combina com muitos tons de pele. Deixa eu ver onde que tá esse foco. Ele é um produto bem bonito, bem sofisticado, assim. Ele é realmente mais caro, uns 140 reais. Aqui também custa esse valor. Mas, assim. Ele é um produto bem bom. E vai durar praticamente pra sempre. Aí, a gente já fez toda a nossa pele. Então, toda a nossa pele já foi feita aqui. Você não precisa ter todos esses produtos. Pode ter um de cada um. Não. Essa quantidade de dois, três. Porque eles vão performar praticamente a mesma coisa. Eu tenho mesmo. Porque eu vou ganhando. Eu vou comprando. E vou testando algumas partes. Algumas coisas com produtos novos. Aí, a gente vai mover para a sobrancelha. Quem tem sobrancelha preenchida. Sobrancelhas bonitas e grandonas. Sabe que não precisa de preenchimento. Mas, geralmente, o pessoal gosta de preencher assim como eu. Como vocês podem ver. Tá? O que eu usei muito. Que já tá chegando bem. Já dá pra ver a panelinha dele. É esse produto aqui. É um duo de sobrancelhas da Vult. Vult também é uma marca muito boa. Ele é ótimo. Custou cerca de 20 reais. E pra utilizá-lo. Eu utilizo esse pincel. Da Macrylan. Então, produtos Macrylan. Os pincéis da Macrylan. Eles são muito óbvios. São maravilhosos. Se vocês me seguem aqui no canal. Vocês viram que eu ganhei alguns produtos da Macrylan. Então, Macrylan é uma marca maravilhosa. Que tá crescendo muito aí no Brasil. Eu não lembro o valor desse daqui. Porque eu comprei por uma encomenda. Mas, enfim. Existe isso. Você pode encontrar a Macrylan. Tem em todos os locais. E tem algumas lojas online vendendo. E pra complementar as sobrancelhas. Eu utilizo um gel de sobrancelhas. Porque os meus pelos. Eles são bem grandões. Né? Opa. Aqui. Eles são bem grandões. Então, eles. Tem que estar sentados no lugar. Então, eu gosto de utilizar esse gelzinho. Tipo assim. E só dar uma penteadinha. Pra ele ficar grudadinho. Isso se chama Brow Drama. Da Maybelline. Tá? Custa cerca de R$35. É um produtinho caro. Só pra um gel. Mas, como eu te disse. O Brasil tá crescendo. Tem marcas que você pode encontrar o mesmo produto por R$10. Só, né? Tem que dar uma olhadinha antes de comprar. Pra ver se realmente é bom. Ok? Ok. Próximo. Que é a área que a mulherada. A galera gosta. De geral. Que são os olhos. Infelizmente, eu não tenho produtos brasileiros aqui. Tipo paletas de sombra. Então, eu vou mostrar as que eu tenho. E tem algumas coisas que você pode encontrar no Brasil. Que no caso é. Mark. Tá? Isso aqui eu ganhei da minha amiga. Aqui na Polônia. Mark. É uma linha da Avon. Então, você encontra com revendedoras Avon. Ok? Isso aqui é uma sombra em creme. Muito ótima. Eu amo. Outras coisas que você pode encontrar aí no Brasil. E aqui na Polônia. Isso aqui são sombras bem maravilhosas da Kiko. Então, você pode encontrar Kiko Milano. Tanto aqui fora do país. Quanto aí no Brasil. Essa da Mark. Eu não sei o valor. Mas não deve ser mais que R$20. Ou R$20. Essas aqui. Elas são produtos um pouquinho caros. Então, você vai encontrar por R$29. R$39. Ou R$20. Tá? Outra marca. Que é um local que você pode encontrar muito produto. Tanto online. Quanto. Né? Presencial. É Sephora. Aqui é um exemplo de sombra. Então, a marca Sephora. Lá em Sephora tem produtos mais baratos. E são de ótima qualidade. Tá? Então, eu gosto bastante. Custou R$19. Suado esse daqui. Mas eu acho que esse é mais caro. E uma coisa que tá muito na febre atualmente. São glitters. Então, esse aqui. São vários glitters. Da... Qual que é o nome dessa marca? É uma torre de glitters. Então, não é glitter tipo carnaval. Eles são chamados de asa de sombra. Asa de borboleta. São produtinhos mais bonitos e mais sofisticados. Tá? Eu gosto muito. E eu tenho de várias marcas. Então, você encontra esse da Toque de Natureza. Bitarra. Máquina. Várias marcas atualmente tem. E pra finalizar, você pode encontrar produtos assim. No Brasil, eu sei que não tem essa marca física em si. Mas você pode comprar online. Aqui na Polônia, eles são fabricantes dessa marca que se chama Inglot. Então, é uma marca maravilhosa. Isso daqui é uma paleta. Então, você vai lá. Você compra essa paleta. Ok? Esse local aqui. E aí, você vai grudando as sombras que você deseja. Então, eu fiz essa montagem aqui na lateral. E algumas outras. Essas aqui, por exemplo, são sombras da Mary Kay. Então, Mary Kay é uma opção também, caso você não encontre. Mas sombras assim da Inglot são maravilhosas. São baratas aqui na Polônia. Custa R$15. E imagina você dar isso aqui pra alguém com sombras básicas. Então, marrons, pretos, douradinho, assim, azul, rosinha. Então, a pessoa vai amar. Não é um produto muito caro pra você adquirir aqui na Polônia. No Brasil, aí vai ser uns dinheiros. Porque é caro mesmo. Certo? Estamos quase finalizando. Agora, a gente vai mover pra parte de delineador. Delineador é aquele que as meninas utilizam. Os meninos que você faz um gatinho, assim, ou um tracinho preto. Então, é uma coisa muito utilizada na maquiagem. É um dos essenciais. Então, a gente vai começar com a Inglot. O número 77. É um delineador em gel da Inglot. Ele é assim. Ele é um delineador que você pode esfregar a cara no chão. Que não vai sair. Ele é prova d'água. Ele é muito bom. No Brasil, você encontra por R$110. Mas aqui na Polônia, você encontra por R$35. Lembrando que o valor dos watts e do real é bem igual de um pra um. Então, a Polônia tá só ganhando aqui na parte das makes. Outro produto que eu ganhei. Esse aqui é de uma marca chamada Tango. Ele é um delineador. Que ele é bem bonito. Eu vou mostrar aqui. A embalagem dele é bonita. E a performance dele no olho e de aplicação. Produto vinílico. Então, ele fica bem... Parece que ele não secou ainda no seu olho. Mas ele fica bem bonito. A textura fica bonito. E ele foi bem baratinho. Cerca de R$11 você não encontra na Polônia. Isso é um produto brasileiro. E outro produto que você não encontra na Polônia. Só tem no Brasil. É o delineador da Make B. Assim, se eu pudesse esquecer de todos os delineadores. Esse aqui seria o meu delineador favorito. Porque ele tem um pincel bom. Ele custou cerca de R$50 a R$60. E eu acho... Ó, ele tá aqui embaixo. Ele é muito parecido com o da Tango que tá em cima. Então, eles secam rápido. E ele se esfrega assim. Ele não sai. Eu gosto muito, muito mesmo. Eu não encontro na Polônia. Só se você trouxer de alguém do Brasil por encomenda. A gente vai falar de duas máscaras. Máscaras de cílio ou rímel. Como é comum ser falado. Vou mostrar uma que eu acho que não vende no Brasil essa marca. Que se chama Aives Rocher. Eu acho que não vende. Eu ganhei essa daqui. Tá? Não vende no Brasil. Produto, acho que... Eu não sei que... Da onde que é. Só sei que ela é um produto assim. Só que rímel, máscara, eles são produtos que... Você encontra em qualquer marca de vários valores. Então, gosto muito dessa. Não sei o valor também. Mas você pode encontrar a Maybelline em qualquer esquina. Então, Maybelline aqui. Maybelline. Esse aqui é um dos rímel que eu utilizei nesse ano. Confesso que não foi o meu favorito. Porque eu comecei a testar depois da metade do ano. Ele é um rímel muito pretinho. Ele é à prova d'água. É difícil de tirar. Então, pra quem gosta de utilizar rímel à prova d'água. Esse é excelente. Se não, você vai testar outros... Outros modelos. Tá? E aí, pra finalizar um rosto completo... A gente vai pros batons. Batons... Esses são... Quatro opções que eu vou trazer. O primeiro batom, que ele já tá no fim da vida... É esse batom aqui da Eudora. Que também é uma marca maravilhosa. Que tem produtos maravilhosos. Ele já tá no fim. Mas é o batom que eu mais usei. Combina com vários tipos de pele, cor... De boca... Cheiroso... Maravilhoso... Dura bem. Então, esse aqui da Eudora. Da linha metálica. Tá? Eudora Soul. E a gente vai pra produto da Kiko. Então, esse aqui eu comprei também. Ele é um batom assim. Que é um batom que você pode beijar o chão... Chupar a rola. E não vai sair o seu batom. Então, ele é um produto maravilhoso. Ele é um produto assim... Tá bem? Então, ele tem essa parte aqui com o batom. E aí, depois... Ele tem essa outra parte aqui. Que você passa como se fosse um gelzinho. Então, esse batom... Você aplica ele na boca. Ele é muito bonito. Ele é um efeito vinílico também. Ele não sai de jeito nenhum. E tem outros dois batons. De valor desses dois... Do batom eu não vou lembrar. Mas eles são produtos baratos. Você pode encontrar. Isso aqui é Bruna Tavares. Esse é Plastic Gloss. Ele é um produto que é um brilhinho mais. Um gloss com brilhinho. Ele não é tão confortável. Mas, mesmo assim, ele dura bastante. Custa uns R$22, R$29. E não tem na Polônia. E uma coisa que não tem no Brasil. É esse produto aqui. Que foi o melhor batom que eu testei até agora. Ele é um batom vermelho. Que não sai, assim. Você pode beijar o chão. Que não sai. É muito bom. Agora, a gente finalizou toda a maquiagem completa. Uma coisa que eu aprendi e gostei muito durante esse ano. Depois que você faz a maquiagem, você tem que fixar. Então, antigamente, tinha aqueles fixadores de tipo cabelo. Mas, atualmente, você tem águas que ajudam a fixar. Então, esse aqui é um exemplo. Esse aqui é um Primer Water. Esse aqui é da Primark. Você não encontra no Brasil. Custa R$3,00. Então, é um produto que você aplica antes da maquiagem. Durante e depois, para finalizar. Então, sua pele não vai ficar com aquele acabamento de pó. Aí, custa R$3,00. Não tem na Polônia também. Mas, se você estiver em viagem, é uma opção. E aqui, X Plus. É um produto da maquiagem. É um produto caro de você comprar. Aqui na Polônia, você paga uns R$90,00. Mas, ele é um produto, assim, chique. Sabe? Você aplica, sua pele fica outra coisa. É lindo. Então, depois que você fez tudo isso e aplica isso daqui. Acabou. Acabou essa história. Tá bom? Então, basicamente, é isso. Eu vou mostrar para vocês alguns outros produtos que ajudaria a complementar. O seu presente ou o seu kit. Primeiro produto é um cílios postiços. Esse aqui é só de exemplo que eu estou mostrando. Então, essas cartelas de cílios postiços, você compra fora do país. Você compra online. Geralmente, é bem barato. Você paga R$10,00. Já vem muitos cílios postiços. E para colar os cílios, você tem dois tipos de cola. Essa aqui está bem sujinha. Que é da Atelier Paris. Uma cola ótima. Você pode puxar os cílios, que ela não vai sair. Então, maravilhosa. Tem no Brasil e tem na Polônia também. E essa aqui é a Duo. É uma cola que custa uns R$50,00. Tanto no Brasil e uns R$30,00 e pouquinhos aqui na Polônia. É um produto caro. Mas, para quem gosta de cílios postiços, é uma opção. Outro produto que eu amei, assim, descobri aqui na Polônia. Meu segundo vidrinho. É o Duraline. Duraline é um produto mágico. Que já tem várias marcas no Brasil que criam coisas parecidas. Mas, é um produto que, por exemplo, secou um produto. Você dá uma pingadinha dele lá dentro e ele volta à vida. É assim, mágico. O Brasil custa R$110,00 e custa R$35,00. Então, não sei se vale a pena para quem for comprar. Mas, isso aqui não é essencial, sabe? São produtos para dar bem legal, assim, para você comprar. Se você usa muito ou é maquiadora. Finalizar esses vídeos são com os nossos pincéis. Então, eu trouxe alguns pincéis aqui para vocês. Esses pincéis aqui da lateral são pincéis que você encontra no Brasil. Então, essa aqui é uma marca chamada The Beauty Box. Que é um pincel de aplicar base. Esse aqui é um pincel da Macrylan. Então, se você for em São Paulo, assim, você encontra muito desses pincéis. Esse também é da Macrylan. Foi os pincéis que a própria Macrylan me mandou. Obrigado, Macrylan! E esses dois aqui. Esse aqui eu comprei da Macrylan também. Que é um pincel para esfumar. Pincéis assim, ó. Com um rabinho de cavalo. É pincel para esfumar sombra. Tá? E esse aqui também é da Macrylan. Que é um pincel de bambuzinho para aplicar produtos cremosos. Então, só um exemplo de pincéis. Todos da Macrylan e um da Beauty Box. Finalizar esponjinhas. Que nunca é... É sempre bom ter sempre mais de uma. Porque são produtos para você aplicar. Assim, produto no rosto. Base, caso você não goste de pincel. Esse é um kit completo de maquiagem. Se você está tanto na Polônia quanto no Brasil. Você tem em outras opções. Você pode ir na Rosman e comprar. Que é uma farmácia aqui da Polônia. Você pode ir também no Brasil. Na, quem disse, Berenice. Na Eudora. Tem algumas lojas físicas. Você pode encontrar outras opções. Assim, sabe? Mais diversas. De diversos preços. Mas esse passo a passo. Esse step by step que eu fiz aqui. Ele é uma coisa que você... Se você comprar para alguém. Ou você comprar para você mesmo. É uma coisa que você vai ficar feliz. Sabe? Todos esses produtos. É uma coisa que você não vai precisar de outros. Para fazer maquiagem assim. Por um bom tempo. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você não concorda. Ou se você acha que está faltando algum produto. Me deixe saber aqui no comentário. Porque aí eu posso fixar o seu comentário. Para as outras pessoas verem. Eu vou deixar uma lista de produtos aqui embaixo. Na descrição. Do que eu utilizei. Então caso você tenha alguma dúvida. Você pode conferir aqui embaixo. E é isso. Esse foi o... Acho que vai ser meu último vídeo do ano. Eu não gravei muitos vídeos esse ano. Estava muito atribulado no trabalho. Mas eu espero que se você me acompanhou até agora. Ano que vem teremos mais coisas. Mais vídeos de viagem. Mais vídeos conhecendo um pouco sobre a Polônia. Espero que você goste. Eu sempre estou online nas redes sociais. Então Instagram. Facebook. Então vai dar uma passadinha por lá. Me dá um oizinho. Ou aproveita para me seguir. Que é arrobaemersonparanaguá. Tá bom? Espero que vocês fiquem bem. Tenham um ótimo Natal. Uma ótima ano novo. Fez de ano novo. E é isso. Fiquem bem. Um beijão. Tchau. Feliz Natal. E um próspero ano novo. Tchau, tchau.